Você deu match no Tinder, viu um cara no Instagram, mandou mensagem pra ele e ele não te respondeu? Vem comigo, eu vou te ensinar umas coisinhas. Olá, meu nome é Vânia Machado e se você já gostou da ideia desse vídeo, eu gostaria que você curtisse aí então o nosso vídeo e também se inscrevesse no nosso canal pra que eu possa estar trazendo sempre novidades, conhecimento pra vocês, que eu acho que é muito bacana compartilhar essas informações. Meninas, você viu aquele gato, aquele cara maravilhoso, tá lá no Tinder, você deu match com ele e o cara nada, você viu no Instagram, mandou mensagenzinha e nada, espera aí então, então nós vamos criar umas estratégias aqui. A primeira estratégia que eu vou falar pra você é o seguinte, mexe com a curiosidade dele, tá? Aí você manda escrito pra ele assim, vamos ver o que você poderia mandar de curioso pra ele. Você pode mandar assim, antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta que vai mudar o rumo do nosso relacionamento. E põe três pontinhos. Só isso. Aí o cara vai pensar, mas poxa, nem conheço essa menina, como que ela tá falando um negócio desse? Quer dizer, você de alguma forma, você vai induzir a te responder. Porque ele vai ficar curioso com essa pergunta, porque normalmente as mulheres não começam uma mensagem de texto desse jeito, não é? Normalmente começam, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, o que você faz? Você trabalha com quem? Onde que você mora? Não é? Agora você começa com uma pergunta inteligente dessa, né? E ele vai falar assim, nossa, o que é isso? Quem é essa mulher? Essa é só pra você chamar a atenção dele, é mexer com a curiosidade dele, ok? Bora lá, meninas, então? Uma segunda forma que eu vou ensinar pra vocês de como iniciar uma conversa por mensagem de texto. Bom, a segunda forma pode ser assim, você vai comentar alguma coisa em relação à foto dele. A foto que você pegou lá no Instagram, a foto que tá lá no Tinder, né? Nas redes sociais, e você vai falar pra ele, nossa, que bacana esse lugar que você está. É uma colina, é uma fazenda. Ou sei lá, de repente ele tá com um cachorro, nossa, que lindo seu cachorro. É fêmea, é macho, como que chama? Sabe, fazer um comentário a respeito da foto. Ou seja, você não tá indo diretamente nele, focado nele, né? O que você faz, onde que você mora, o que que você trabalha. Então você tá fazendo um comentário, e ele já vai achar bacana isso. Porque você foge do padrão de perguntas, entendeu? Então ele já vai ver que você é uma mulher diferente. Pelo ritmo aí que tá, da conversa, das mensagens, ele vai ver que você é uma mulher diferente. Que você muda um pouquinho o padrão. E aí ele vai te dar mais atenção, tá bom? Meninas, terceira forma de você iniciar uma conversa por mensagens. Você vai fazer uma brincadeira com ele. Você vai desqualificar ele, mas de uma forma de brincadeira, tá? Por exemplo, você ter lá e tá com uma foto de boné, você vai falar pra ele assim, Nossa, quantos anos você tem? Você parece ser bem novinho com esse boné. Ou você parece ter 15 anos com esse boné. Né? Ou você pode mandar uma mensagem assim, Nossa, você tem cara de marrenta, espero estar errada. KKKK. Sabe, alguma coisa nesse sentido. Pra você, isso é diferente, né? Porque são perguntas que realmente os homens não estão acostumados. São perguntas assim, que não vem em um encontro direto com eles, Com a intimidade deles, com a personalidade deles, entendem? Então assim, eu acho que é bacana que eles já veem aí uma coisa diferente, né? Meninas, quarta e última forma de você iniciar uma mensagem de texto com esse moço aí. Pra quebrar o gênero, pra sair da rotina, pra não ser igual a todas as meninas, né? E aí você pode mandar uma outra pergunta. Você lembra que eu te falei lá do início, da primeira, da segunda? Você pode mandar uma outra pergunta assim, Se você tivesse que mudar amanhã, pra qual país você mudaria? Gente, que pergunta é essa? Ninguém não inicia uma mensagem de texto com essas perguntas, né? Nossa, tem cara de marrenta, eu espero estar enganada. Sabe, se você pudesse mudar amanhã pra onde você mudaria? Essas perguntas aqui, né? Então meninas, a ideia sim, são perguntas aleatórias, mas que você fuja, sabe, desse tradicional, né, que todas as mulheres usam, tá? Então o bacana é isso, de você ser uma mulher inteligente, uma mulher criativa, uma mulher que tem um diferencial aí, que não pergunta as mesmas coisas, que já são assim padronizadas praticamente, tá? E por falando em mensagens, então eu quero deixar um presentaço pra você, tá? Eu gravei um vídeo onde eu escrevi três mensagens, que essas mensagens são mensagens, assim, chaves, que vão pegar e deixar esse homem comprometido com você de uma vez por todas. É só mensagem que a hora que você mandar pra ele, ele vai grudar em você, tá? Essas mensagens eu vou deixar pra você num vídeo aqui, totalmente gratuito. Você vai clicar, eu vou deixar aqui nesse vídeo um link onde você vai clicar, pra você ter acesso direto a esse vídeo com essas mensagens, tá bom? É totalmente gratuito, manda essas mensagens pro cara que você vai ver esse homem grudar em você, tá bom, minha flor? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo a vocês e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho